E agora? Agora vamos rumo ao evento Arnold Classic África E eu estou muito confiante O shape tá assim, foda Kaminsky fez aí uma finalização que, nossa Ficou muito bom mesmo, então parabéns Kami, obrigado Você é um profissional incrível que a gente tá Faz parte, né, do mundo É um expert da Integral, somos o mesmo time E é muito bom poder contar com vocês Meu agradecimento muito especial ainda pra Integral Médica Que viabiliza todo esse sonho Então vocês fazem parte da minha história, com certeza E aí 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 Let's find out what we're made of tonight The way you're out to dance for I can feel your heartbeat of mind I don't know what I'm in for Agora já vai, puxou! Boa! Boa! E som! Respira agora, Angela! Na caminhada! Surroundings can't forget tonight But we just haven't started And it's a physical and flawless Agora! Isso! Faz biquini agora, uma! Isso! Só mais um, vamos lá! Respira agora! Respira agora! Respira agora! Respira agora! Respira agora! Спасибо Luas Geragia! Frap! Frap! Angela Borges É de Brazil Relaxe Cama из Angola Emice Rap hit Evan Murphy Noлом Vamos lá. E aí, oi, stay a little bit longer Sorry, didn't mean to what I heard You cannot do it to me Say, I know that we've been fighting But can't we just hold up Let me stay up, try to make this way I don't know why I did, why I did Somehow I think that I lost my head Don't know why, don't know why I, I realize when I'm with you I wanna do what it takes to Make you see, make you see I have, I have, I have I have realized, 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 realized The movie gonna rock it Let's go, 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 let's go Tchau 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 Tchau